Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal Entusiasta Sobre Rodas. Hoje um dia especial em Interlagos, onde nós tivemos aí a etapa do MBR no feriadão, no final de maio, uma quinta-feira, corrida no meio da semana. Então acompanhem todas as emoções aí, tem entrevista, tem imagem de pista, tem muita coisa legal. Espero que vocês gostem e se você não deixou o like ainda, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, se você não é inscrito, compartilha o vídeo com quem gosta do conteúdo de automobilismo e do mundo do automóvel. Valeu! Fala pessoal que acompanha Entusiasta Sobre Rodas, olha, um prazerzaço estar aqui com ele, que já esteve aqui, já entrevistamos ele aqui, Francis Trenenpol, nosso irmão, nosso parceiro. Estamos aqui em Interlagos, meio de semana, feriado aí de quinta-feira, MBR rolando, ontem e hoje. Obrigado, Francis, aí pelo teu tempo aí, cara, prazer estar contigo aí. Obrigado, eu que agradeço ao espaço, um prazerzaço estar contigo, toda essa turma aí, cara, maravilhoso. Tem sido, eu já ia dizer um final de semana, mas não, é uma semana, a minha cabeça ainda não incorporou que nós estamos no meio da semana, mas cara, tem sido dias fantásticos aqui, eu estou muito, muito feliz e hoje é um prazer imenso estar contigo. Muito legal, muito legal. Francis, nós vamos passar, eu vou passar por vários, vai ser uma entrevista aleatória aqui de vários assuntos. Eu vou começar pelo presente aqui, MBR, estava acompanhando, vim só hoje pra cá, né, não pude estar ontem aqui, mas estava acompanhando a categoria. Cara, que legal, né, carros diferentes, os pilotos, equipes, está muito legal isso aqui, né? Cara, eu sou bem suspeito pra falar, porque eu sou apaixonado pelo MBR, é um campeonato onde tem aquela aquela coisa mais a raiz que a gente gosta, cada equipe faz o seu carro dentro do regulamento técnico que cada um prevê, mas nós temos várias marcas, vários modelos aqui representados, pilotos das mais diferentes origens, terra, kart, teve gente que já passou pela arrancada, outros que foram criados em pista de asfalto e agora estão aqui, multicampeões, é uma categoria muito equilibrada, o que eu acho talvez seja o maior diferencial e o ponto mais positivo da categoria. Ela é comandada pelos pilotos e pelos preparadores. Então, quem faz o show é quem senta pra escrever como ele vai ser feito. Eu acho que isso é principal. Não tem, isso não é nenhum tipo de crítica a qualquer outro lugar, é apenas um fato que eu considero extremamente importante, porque é complicado hoje no automobilismo chegar e empurrar uma receita, goela abaixo de todo mundo. E aqui a gente tem isso, eles sentam, eles conversam, o campeonato evoluiu demais do ano passado pra cá, lembrando que o ano passado foi o primeiro ano do MBR. Já temos dentro do MBR um filhotinho, que é o MBR Cup, também trazendo pilotos muito bons, molecada jovem. Eu acho que é importante essa renovação no automobilismo. A gente teve uma fase do automobilismo, isso âmbito nacional, onde a gente tinha pilotos com muita experiência, pilotos top, mas a média de idade já era muito alta e agora a gente vê essa entrada da gurizada. Então, eu acho que o automobilismo brasileiro, de uma maneira geral, ele vive o melhor momento da história. Cara, o que a gente tem hoje de canais, especialmente o YouTube, é uma maravilha, dezenas, centenas. Na televisão, o automobilismo tem muito espaço, várias categorias. Então, a gente vive um momento ímpar do automobilismo, em que pese uma fase não muito boa financeiramente que o país atravessa, aliás, até o mundo, mas a gente vive uma fase fantástica do nosso automobilismo. Legal. E você estava falando da categoria, né, Francis? A abertura pro carro 8 válvulas, eu achei que foi uma sacada muito legal também, né? Isso é, cara, dar oportunidade pro preparador que é especialista nisso também, né? É muito legal, né? Sem dúvida. E, inclusive, isso foi uma demanda dos próprios pilotos, porque a gente já tinha muito desses motores prontos. Houve a evolução pro 16 válvulas, ele oferece mais potência, ele é um pouco mais caro, tem as suas peculiaridades. E o 8 válvulas estava lá jogado na oficina, então, agora, se achou uma maneira de utilizar esse motor, que já estava pronto, e trazer novos carros. Então, uma baita sacada da organização do MBR. Muito bom, muito bom. Agora, nós vamos pra conversa de blogs. Tem dois blogs aqui, presentes. Conta como que surgiu o blog Poeira na Veia, um fenômeno, né, de história, de registro, referência absoluta. Conta como é que surgiu, como é que ele está ativo até hoje, né? Quanto tempo ele existe, como que surgiu. Conta um pouquinho dessa história dele aí. Primeiro de tudo, fico muito feliz com essa tua menção, honrado e agradecido. Desde 2008 existe. Atualizações praticamente diárias. Eu acabei herdando, já tinha um acervo bem legal de fotos, acabei herdando as fotos que eram do finado xerife, o nosso querido Alex Fernandes, fotógrafo fantástico, marcou história, pioneiro no automobilismo catarinense. E hoje eu tenho um acervo que dá em torno de 330 mil imagens e eu devo ter cerca de 350 horas de fita VHS. Peraí, peraí, peraí. Eu ouvi certo, 330 mil fotos, é isso? Exatamente. E dessas, não só da terra. Aí envolve também fotos antigas da Stock, brasileiro de marcas, algumas mil milhas. Eu estou falando dessas do acervo do seu Alex. Ele cobria basicamente provas em Santa Catarina e no Paraná, mas ele fazia esporadicamente provas fora, então é um acervo gigantesco. Eu levei oito anos e meio para digitalizar, porque todas essas fotos eu não recebi elas em foto, eu recebi elas em filme, de vários tamanhos, várias épocas. Então, foi um trabalho de, um por um, lavar com produto especial, com luva, secar no varal, deixar o tempo se responsabilizar pela secagem e depois digitalizar. Eu tive que, ao longo desse processo, comprar alguns HDs, porque o computador não dava mais conta. E toda brincadeira levou oito anos e meio. Mas, cara, o resultado foi fantástico, é realmente um acervo espetacular. Acaba sendo também o meu ponto de fuga, não vou negar. Só voltando à tua pergunta inicial, como o blog surgiu? Existia naquela época, 2007, 2008, alguns blogs. Existia também o tal do Fotolog, na época, que muitos, talvez, que estejam assistindo nem vão, nem tenham conhecido. É um primo pobre do Orkut. E, cara, eu tive um sonho, uma noite, uma voz, não sei, eu não sei se é feminino ou masculino, uma voz, falou assim, cara, joga na internet aí o que tu já tem, sabe, faz alguma coisa. Foi um... Eu não sei, alguns dizem que é divino, eu acredito que sim, outros têm outras teorias, mas foi o que aconteceu. E aí eu me lembro que naquela manhã que eu registrei poeiranaveia.blogspot, eu contei para a minha esposa, a Glaice, e na época eu falei para ela, olha, se quando completar um ano de vida eu tiver mil acessos, eu acho que vai ser a prova de que deu certo. E, em questão de três meses, já tinha dado mil e... Eu não sou muito ligado a essa parte de números, eu não faço muita questão. Mas a gente tem lá o controle e, cara, eu fiquei impressionado porque, assim, dando mais um passo para trás, eu sempre me senti um peixe fora d'água. A começar pela escola. Os meus amigos, a maioria gostava de futebol, era o padrão. Os que gostavam de automobilismo, e aí eu tenho na cabeça uma certa separação do que é o automobilismo do modo geral e a Fórmula 1. Eu acho que dentro do automobilismo a gente tem como fazer essa separação, a Fórmula 1 é um caso à parte, sem entrar aqui no mérito de melhor, pior, bom, feio, nada disso. Apenas é diferente. E esses amigos, eles gostavam da Fórmula 1, claro. A gente criança pegou o final da Era Piquet, o início da Era Sena, então era comum todo mundo acordar de madrugada, acordar de manhã cedo para ver tanto o Piquet quanto o Sena. E eu sou um daqueles casos que eu sou fã dos dois. A maioria é um a um, é o outro. Eu sou fã dos dois. Cada um tem a sua particularidade. E, cara, eu me senti um peixe fora d'água. O que eu mais ouvi na minha vida inteira foi louco, sem noção, cara, sim, coisas que, inclusive dentro da família, coisas que não eram legais com relação ao automobilismo. Isso nada mais é do que paixão. E quando eu comecei com o Poeira na Veia, eu achei que era o único cara no mundo. Aí eu comecei a conhecer mais um monte de gente que tem a mesma paixão. E, cara, aquilo ali acabou virando um ponto de encontro. Inclusive, tenho bastante orgulho disso. Dali saíram outros blogs. Infelizmente, a maioria já não existe mais. A gente sabe, sabemos o trabalho que dá. Não existe nenhum tipo de compensação financeira. É apenas a paixão. Mas, cara, eu acho que é um trabalho sem falsa modéstia em prol da memória do automobilismo. Cara, não tem reconhecimento, os pilotos não têm. De Santa Catarina, a gente já teve muita gente boa que saiu para campeonato nacional. Foi campeão, ganhou prova. E, cara, eles não têm reconhecimento nenhum. Não estou nem me referindo ao Brasil. Estou falando dentro de Santa Catarina. Inclusive, isso é uma das coisas que eu tenho cobrado nos últimos anos da federação. Não adianta esperar um piloto morrer para daí a próxima prova fazer em homenagem a ele. Chama o cara, entrega um troféu em vida, sabe? Faz esse tipo de coisa. E, para mim, é um orgulho eu estar fazendo isso. Mas não seria a minha responsabilidade fazer isso. Isso aconteceu ao natural. Cara, eu fico muito, muito feliz quando eu recebo um e-mail de um neto, um sobrinho que não conheceu o avô, não conheceu o tio. Às vezes, o próprio pai era muito criança. E daí vem aquela mensagem desse tamanho, falando, cara, que legal. Vi foto do meu pai, do meu avô, do meu tio, irmão. Então, é a lei da vida. As pessoas vão embora e, muitas vezes, isso acontece de forma prematura. Um pai que acabou de ter um filho lá com meio ano, um ano, três anos e acaba partindo. O filho não tem a recordação do pai e aí ele vê uma foto. Cara, assim, eu acho que esse é o maior pagamento e também o melhor de todos. Então, é um negócio que, cara, eu posso dizer que eu sou muito feliz fazendo isso. Legal, legal. Esse tipo de reconhecimento realmente não tem preço. É uma coisa simples, mas que, para quem faz, para quem elabora o trabalho, realmente é muito legal. Francis, para fechar, não posso estar com você aqui e não deixar de falar de velocidade na terra. TCC, Turismo Clássico Catarinense, temporada 24. Super TCC, que é a novidade, a nova aí, dá um view, dá uma visão aí de como está o campeonato. Falei com o David Cris agora há pouco também, um pouquinho sobre velocidade na terra. Como é que está a temporada de 24, a categoria nova, o que esperar? Dá uma visão para a gente aí. A gente, esse ano, fez uma mudança, uma novidade, que é a Super TCC. A TCC é até carros fabricados até 93, que daí pega o Gol Quadrado, Passat, Voyage, Fusca, Chevette, Brasília, né? Essa fase dos carros. E a Super TCC já enquadra o Bolinha, o Fiesta Antigo, a gente abriu para o Clio também, que a gente tem alguns carros lá, Corsa. Então, são carros já de uma segunda geração. E esse ano, a grande novidade é que a gente montou um campeonato. Até então, nós tínhamos só a TCC enquanto campeonato. Ano passado, a Old Chevy acompanhou a gente, mas nós tínhamos provas festivas compondo o nosso evento. E esse ano, através do TCC Race Festival, a gente tem, sob esse guarda-chuva, a TCC, a Super TCC, Gaiola e Autocross e também a Old Chevy. Então, nós temos um campeonato completo. Todas as categorias vão fazer as três provas do ano. O campeonato iniciou na semana passada, dia 25 e 26 de maio, em Mafra. Teremos agora a próxima etapa em julho. Inclusive, eu já falei, eu te quero lá em Santa Catarina. É, 13 e 14 de julho, a segunda etapa. E a etapa final, prevista para novembro, ainda confirmar o autódromo. Esse ano, a gente acabou reduzindo de quatro para três provas. Até por uma questão financeira, a maioria dos pilotos, vários pediram. E quando a gente apresentou a ideia, praticamente todos concordaram. A fase não está das melhores, então vamos adequar a nossa realidade. Ano que vem, se melhorar, a gente volta a fazer quatro etapas. Os pilotos, graças a Deus, estão muito felizes com o campeonato. Não é fácil fazer automobilismo no Brasil. E automobilismo na terra ainda é mais complicado, porque, a começar pelo preparo da pista, que é necessário fazer todas as provas, como aconteceu já nessa. Prepara a pista, chove, para outra semana tem que fazer tudo de novo. Então, hoje, se a gente analisar financeiramente, mais valeria a pena a gente pegar todos os carros, alugar um autódromo de asfalto e levar essa prova para lá. Mas a gente gosta demais da terra. E aí, é sofrido, mas é gostoso. Legal. Francis, olha, muito obrigado. Valeu mesmo. Eu que agradeço. Bom trabalho para você aí nos comentários da MBR. Reportagens, vi você na pista lá, com os pilotos, muito legal. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo blog, parabéns pela organização da TCC, né? Mantendo o automobilismo raiz, de terra, vivo, em todas as formas. Organizando, reportando, registrando. A gente só tem a agradecer. Obrigado, eu que te agradeço. E eu não posso deixar de falar aqui. Tu é minha referência. Várias e várias vezes foi minha fonte de consulta. E eu te admiro demais. Então, muito obrigado por tudo. Acima de tudo, pela amizade, que é o mais importante. Valeu. Já ganhei o dia. Já estou todo pimpão aqui. Valeu, Francis. Obrigado. Obrigado. Valeu. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, estamos aqui Estamos aqui instalados Aqui, gerando conteúdo Pro entusiasta sobre rodas Gerando conteúdo também Trabalhando pro portal TV High Speed Como eu falei, tá mais vazio hoje aqui Por conta de que Hoje, nessa quinta-feira Só temos aqui o MBR Não temos mais aqui A Gold Classic e a Gold Turismo Que correram ontem Estamos aqui Vocês acompanham o Jeff Montenegro Trabalhando Incessantemente aí Para os dois canais O homem não para O homem não para O homem não para E é isso aí Vamos que vamos O homem não para Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.